Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Onde que eu estou? Onde que eu estou? Eu, Nilton, estou em La Corunha, norte de Espanha. É isso aí. Um abraço para todos, hein? Fica com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. E aí? Tudo bem com vocês por aí, né? Comigo, Marquinhos, Matilde, Voxiru, Carapeta e Tinim. Tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal. É isso aí. Vamos, cotamos. Cotamos aqui na M62. Deixa eu arrancar já o caminhão. M62, acabamos de fazer o teste do Coronga aqui agora. Estou estive operante. E vamos ali para a nossa descarga ali em Liverpool. Estamos aqui na região de Liverpool, aqui na M62. Nós viemos aqui fazer o teste do Coronga. Virei na esquerda para a M62. Tem que fazer o retorno ali em cima. Nós passamos o fim de semana ali no... No Snap 862. E... Lá estávamos fazendo o teste. Mas agora pararam de fazer o teste. Lá tivemos o Vini. E façam como o nosso amigo aí, ó. Na introdução do vídeo. E quer aparecer aqui, diretamente aqui no... No canal aqui, fazer parte aí. Manda seu vídeo aí para esse e-mail que está aparecendo aí no Roda Fé. Positivo, um videozinho aí, ó. O Cotô. O Cotô e o nome. Seu nome e a cidade que vocês moram. Positivo operante, meu povo, minha pobre. Manda aí para a gente. Que a gente coloca vocês aí no ar. É isso aí. Nós estamos cansados de tanto ficar à toa, né, Tinim? Muito. Pelo amor de Deus. Né, Marquinhos? É, meu povo, minha pobre. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Rapaz, nem me diga. 65 horas, né, Tinim? Confere aí. Foi 65 horas, Tinim? Nós ficamos ali? 65 horas de volta. Cê tá doido, rapaz. Chegamos ali sexta-feira. Era oito e meia da noite. Eu acho que era isso, né? Oito. Oito e meia da noite saímos hoje. Hoje é segunda-feira abençoada. Saímos era uma e meia. Uma e meia da tarde. Cê tá doido, meu Deus. É tempo de maio parado. Misericórdia. Ai. É para acabar com o queijo de Minas e o piquinho do Cuiás. É, Marquinhos. Ficar parado de vez em quando é bom. Mas esse tanto de dia, cê tá ficando aí doido. Cansa, viu? Aí cê fica o corpo mole. Né, Tinim? É ótimo. Cansa de ficar parado assim. Ô, Tinim, cê tá com esse caderno ali. O povo quer saber. O que é que cê tanto anota aí? Nesse caderno aí. Pronto umas rotas, né? Fizemos. Hora de descanso. Quilometragem, né? De uma carga pra outra. Aí carregou num lugar tantos quilômetros. Exatamente. Exatamente. Tem um histórico, né? Das viagens. Da distância, né? De um cliente pro outro. Exatamente, Tinim. Vamos aqui fazer o retorno, então, Tinim. Estamos aí a 22 quilômetros. 22 horas. Tá doida? Olha, já fechou, olha. Fechou. Não pensa, hein? A polícia tá ali. Tá mesmo ali, né? Polícia tá mesmo ali, ó. Então vamos ali. Estamos a 22 quilômetros do cliente. 22 minutos. Vamos lá. E já temos carga. Vamos carregar amanhã, terça-feira. Às 10 da manhã, ali pro lado de Bimern. Vamos carregar ali pra já. E descarregar lá na Espanha. No norte de Espanha. Eu ia até filmar saindo ali do... Do... Do Snap. Porém, o... A filmadora deu um... Deu um problema lá que pediu pra... Pra fazer o... Como é que chama? Formatação... Formatação. Formatação do cartão, exatamente. E o formato... Epa! A garrafa tá vindo cair. Pediu pra formatar o cartão de novo. Já é a segunda vez em menos de um mês. E pede isso. Tanto tô ficando meio... Tô achando que esse cartão tá... Tá dando berro. Tô achando que o cartão tá dando berro. Positiva. A plaquinha ali, ó. Segue a placa, Marquinha, ó. Ó a placa, Marquinha. Que é Liverpool ali. M62. M62. Isso mesmo, meu filho. Essa mesmo. Liverpool M62. Já, já tamo lá. Minha filha tá caindo, ó. Tá despingolando. Tem que pôr outra. Tem que pôr outra. Meu quebra-sol ali também. Essa cortina desce aqui. Um buraco aqui. O sol bate ali. O sol bate ali. Meu Deus do céu. Tá doido. Entrei na via rápida. M62. Deixa eu ir pra aquela faixa dela lá. Beleza. Vou permanecer aqui. É boa. Também que eles lá... Também que eles lá... Claro que tem condições, né, Tinim? Isso. Carro de banho bacana. Internet. Se é nunca... Não sei mais o que. Televisão. Cadeira com massagem. Lavandeirinha. É, tem que gravar roupa, secar roupa. Exatamente. Não falta nada. Não falta nada. Não falta nada. Muito bom. O melhor é que eu já passei até hoje. Wi-Fi dentro do caminhão. É. Teste coronga. Pegação. Aí, né, que a gente tava aqui fazendo teste aqui, ó. Teste coronga. São agora três e meia da tarde. E a terra baixa, deixa eu ver. Menos quatro metros. Ou seja, aqui tá baixo nível do mar. Menos quatro metros. Temperatura local dezesseis graus. Segundo ali o cara preta. Tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali é o lugar que o Tininho vai ter que ficar do lado de fora de novo? Não vai não. Ele não vai não. Dá bem que hoje está um tempo bom. Não está frio. É. Quer dizer, eu preciso do Tininho lá para me ajudar a tirar a régua, abrir lá. Não, tem que ir lá de fora. Não vai não. Mas eles vão perguntar, né? Por que o Tininho está ficando lá de fora? Isso é porque é norma de segurança da empresa. Da empresa lá. Da onde vem a descarregada o cliente, né? Cada um tem sua norma de segurança, né? Então não pode entrar dois motoristas. E aí Não vai faltar esse cara mandar seguir. Olha a outra aí, ó. Isso é tráfego. É. Não, mas eles mandam seguir também. É também isso. Nada. Isso é melhor o quê? Olha se o caminhão está em condições de andar na estrada deles. Tipo da inspeção, o caminhão. Olha, freio, luz, tudo. Aqui do outro parulho que a gente é da indigação. É. Aqui é da polícia mesmo. É da indigação, a polícia mesmo. Olha o que é. Olha. É o que 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 é. Também é o que 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 é o de a inédito da manhã. Olha. Olha o que está acontecendo aí. Olha, olha. O que é isso? Aqui em 300 metros, continue pela esquerda Tem que ir à esquerda O final da via, não abre a direita Não abre a direita O colega já deve estar por aí já, com certeza Deve estar dando a bonita Vire à direita Olha, fica pesada Você está na região de Hollywood Você chegará ao seu destino, à sua direita, em 100 metros Você já chegou, o seu destino está à sua direita Não tem uma faixa pontilhada Está mal Olha lá, ele está lá, Tim Olha lá, o caminhão está estopando Está ali um colega, passou o fim de semana lá com a gente Chegou agora Chegou agora Chegou agora Todinha No Gate 2 Vou levar uns 10 minutos Para chegar lá ainda Para contornar aí a fábrica Ficamos aqui mais ou menos uma hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver aqui Matilde Matilde agora vai ficar dando um novo cálculo da rota aqui Porque eu já coloquei Porque eu já coloquei ela para ir para o Snap Está gravando? Está gravando Coloquei ela para ir para o Snap já Que Já fica no jeito Quebra a bola Epa Boa Marquinho caiu É Marquinho É Marquinhos É Marquinhos Mas é de boa aí Marquinhos Mas de boa É causar capacete que não Está cansado de caída Desculpa aí Desculpa aí Vamos ver agora Está bom sim? Eita Agora sim Agora Vê se aprende É rapaz Olha o tempo na terra da vovó Como é que está hoje Beleza Porque agora tem mais de 20 quebra-mola Para ver se tem afora aqui Mais um Mais um Quebra-mola até dizer chega Isso aí? Vou ser mistada Jout, Jout Tá sendo ação lá de Romo Levade? Vê se? 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 Vai se tornar aqui Uma rotundinha pintada no chão É Vê se manda voltar Gatefall Trina a rotatória E entreguem a terceira saída Não, Max Pô, não ouço Vou continuar em frente Não ocupa não Não ocupa não Que eu tenho um plano Plano 20 É A trezentos metros, faça uma rua, faça uma avia à esquerda. Outro. Vou ficar o ponto da rota. Lembra, mora pra ninguém botar defeito, faça tudo. Se for saindo, eu vou sair por aqui. Se for mais baixíssimo. Acabou de sair da forma. Saindo da forma. Saindo da forma. Não. 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 Não vou falar nada, mole. É. Tchau, tchau. Novo cálculo da rota, faça uma estrada e um giro de livro. Mais outro. Olha qual foi esse negócio. Dá uma volta na fábrica quase toda. Ficou no 15 hoje. Quer dizer que eu fui no 16. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ele não vai ficar de castigo, viu, coitadinho? Fica aqui à espera. Não vai não! Ele não vai não! Vamos ver, de repente deixa entrar. De repente, quem sabe, mudaram as ideias. Vamos ver, vamos ver. O carro foi subestado e um giro de livro. Vamos lá, virem. Vamos lá, virem. Vamos lá, virem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é 62 e nós estamos nós, o pessoal deixou o timinho pra, o outro cara que tava lá, o timinho não foi com sua cara não, o outro ali não falou nada né, só pediu o papel ali só, fora, bora descarregar o cara preto, cada um pensa de um jeito né, mesmo setor né, mesmo setor, do trabalho, do jeito é o trabalho de outro. Não vai entender, não vai entender esse negócio. Pois é então meu povo, minha povo, vamos passar, fechar a conta desse vídeo, são com imagens aqui da A562 aqui em Liverpool, que nós despedimos de vocês, aquele like, quando é tão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. O Emerson, se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba, e tudo de bom, pra quem acompanha o Marcão, pra quem não acompanha também. Marcão no Instagram, no Estradão, lá no Instagram, com a gente inoperante, fiquem todos após o nosso Senhor Jesus Cristo, um beijo no coração de cada um de vocês, e compartilhem, comentem aí nas suas redes sociais, beleza? Meu povo, minha bola, fui! Um forte abraço a todos vocês, tenha uma excelente noite. Aê, tchê. Aê, tchê. Tchau. 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 Tchau.